Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu voltei aqui para gravar esse vídeo, para ensinar para vocês, porque no canal tem muita dúvida aí sobre máquinas 110, máquinas 220. Gente, as máquinas 220 e 110 por aí, ela é assim, essa daqui é uma mini, essa daqui é um gesso feito para resistência 110, tá? Então, essa largura que eu fiz é um pouco mais larga essa resistência do que vende aí, tá? Na internet, no Mercado Livre, aí na Shopee. Essa daqui é uma máquina que eu tenho, ela é pequenininha, é feita para cortar só garrafa de 330 ml, né? Para baixo. Mas esse gesso aqui, pessoal, é um gesso que eu já ensino a fazer, que é uma máquina 110, que aí no canal, quem quiser ver, tá? Vai lá e vê e ensina certinho. Essa máquina aqui, ela não está acabada ainda, tá? É uma máquina para 220, mas eu falo para você assim, que às vezes a gente pensa que a máquina, né, que é a voltagem, não é, é o tamanho do gesso ou tamanho da resistência que a pessoa faz. O meu gesso aqui para 220, que eu não tenho vídeo no canal ensinando a fazer máquina 220, né? Ele é maior que, ó, é mais largo e aqui, ó, ele é mais caído que a 110, né? Porque aqui ela está em uma posição mais aí, ó, é desse tamanho. Essa daqui é o gesso para 220, ainda não está pronto, tá? Mas no canal tem um vídeo ensinando a fazer a máquina, que é a mesma coisa, você só vai aumentar o tamanho do gesso. Então, vamos para a medida aqui. Dependendo da bitola que você pegar, bitola, a gente fala, é um ferrinho, né? Depois eu vou passar para vocês a dica. Dependendo da grossura dele, vai ter que ser o tamanho de resistência diferente. Então, aqui, ó, eu pus mais ou menos aqui 14 centímetros de altura. Né? Aqui também 14 centímetros de altura. nela. E ensina também a fazer o gesso, tá? Porque é o mesmo tamanho do gesso que faz a 110, faz a 220. Que é o mesmo processo. Não tem diferença, só muda o tamanho. A largura é 22. Por que 22? Porque a máquina, independente de 110 e 220, é 22 de largura. Aqui, né? E aí não tinha, ó, não estava mostrando. É 22, tá? Então, o gesso, a placa de gesso, tanto para 110, 220, tem que ser 22 centímetros. Tá? Então, 22 centímetros. Por quê? Ela vai ter que entrar aqui. porque aqui ainda não está enxatinho, né? Aqui está aberto. Porque eu não colhei ainda a placa. Mas é mesmo. Se você quiser fazer uma máquina mais comprida, pode fazer. Então, ela vai ter que entrar aqui. Depois você vai ter que colocar ela aqui, fixar. E aqui, gente, eu só estou repassando as medidas para vocês terem uma ideia. Mas o mesmo vídeo aí no canal que ensina a fazer a 110, tá? Vai ensinar você a fazer a placa. Então, aqui, 22, né? Então, você vai dividir 22. Vai dar 11, né? Por 2 dá 11. Então, você vem, coloca aqui, ó, um risquinho, marcou aqui no meio. Aí, você faz a medida para esse V aqui, ó. Tá? É... Dividir por 2. Então, vai dar 11 aqui e 11 aqui. Tá? São medidas que é fácil a gente fazer, tá? Então, é só aqui você marcar a altura, né? Que é 14. E a altura 14. Tá? Aqui, 22. Você faz uma placa de gesso quadrada, 22 e 14. Aqui, você vai dividir o tanto de caída que você quer. Você divide aqui. Se você quer um pouquinho mais alto, se você quer mais baixo, né? Mas eu prefiro mais baixo. Porque quanto mais baixo, você pode esticar a resistência um pouquinho mais. Aqui, você põe o parafuso quanto mais perto possível. Não muito perto para não queimar madeira. Faz um furinho, que ensina aí, também no canal. Então, é meio complicado a gente falar. Aqui estica muito o vídeo. Mas as medidas já estão todas aí. É muito fácil fazer. Você vai pegar, gente. E vai colocar aí, ó. No canal também ensina. Você vai fazer um... Colocar um... Uma madeira embaixo. Que vai ser a mesma que você vai pôr aqui, ó. Depois que você cortou. No canal, ensina a fazer. Aí pôs embaixo, que é a mesma medida. Você vai pegar essa madeirinha aqui e pôr embaixo. Aí você vai colocar aqui, ó. Aqui. Vai tampar aqui e aqui. Vai ficar os três lados tampados. Três lados que eu falo. Aqui e aqui. Três, não. Quatro, né? Um, dois, três, quatro, cinco lados, né? Aqui embaixo. Você vai encher de gesso. Encheu com o gesso. Espera secar. Secou bem. Você vai tirar tudo. Aí depois você vai limpar o gesso. Você vai colocar o parafuso. Essa é a placa para 220. E aí você vai fixar. Depois que você montar a máquina. Fixar. Ela vai ficar certinha, ó. Tá? E agora é só você fazer a resistência para 220. Vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazer essa resistência. Pessoal, o vídeo fica muito enrolado ensinando. Porque já tem no canal o vídeo ensinando a fazer a 110. Fazendo a 110 é só você mudar a altura para 220 que eu já passei aí. É muito fácil. Bom, estou colocando errado, ó. Isso daqui já se torna muito, muito grosso. Essa vitolinha aqui. Por quê? Porque esse arame que a gente vai usar é o 4,5. 0,4,5. É arame de aço inox. Para cerca elétrica. Tá? Tem cidade que não vende. Você vai ter que ir em outra cidade para você comprar. Esse daqui está em torno de uns R$80,00 por aí. Dependendo da cidade. Dependendo de se está a 120. Eu vou comprar na internet aí. Mercado Livre Shopping que é mais barato. Nos outros vídeos eu ensino a fazer com o arame 0,65. Não, o arame 0,60. Que é mais grosso. O arame 0,60 eu usava essa decola aqui que ela é mais grossa. Ela tem 5 milímetros. Não dá para ver, mas ela tem 5 milímetros. De largura, de espessura, né? E essa daqui é para... É para o arame 0,45. Que ela tem quase... Não, ela tem 3 milímetros de espessura. É daqui para baixo. E aí, gente? O que você vai fazer? Opa, deixa eu passar aqui a medida. E de tamanho, aqui... Ela vai ter 28, né? Só que esses 28 aqui... Ele vai ser tirado. Porque eu vou colocar... Na furadeira. Essa furadeira tem controle de velocidade. Cuidado para vocês não pegarem uma furadeira que já começa com arranque seco. Então, gente... No canal já tem ensinando a fazer a 110. Então, vou tirar para lá. Vamos continuar a 220. Vai falar... Esse vídeo aqui, gente... Quando a gente ensina essas coisas meio complicadinhas... Se torna mais complicado ainda gravar. Tá? Ensinar. Mas... É só o gesso. É só o tamanho do gesso. Já está aí. Já passei aí no começo do vídeo. O tamanho do gesso. Só vasculhar o canal aí. Que tem vídeo ensinando a fazer. Esse arame é 045. Tem pessoas que perguntam para mim... Qual é a medida? Porque vai pulando o vídeo. Gente, a pessoa que não tem paciência para assistir... Não tem paciência para fazer. Tá? Então... Então... Então, gente... Quando a gente não tem paciência para assistir um vídeo... Então, é melhor a gente nem fazer a máquina. Porque a gente está ensinando... E tem pessoas que não prestam atenção. Tem preguiça. A pessoa que tem preguiça de aprender... É a pessoa que tem preguiça para trabalhar. Então, eu estou ensinando para as pessoas conseguirem ganhar aí um dinheirinho. Eu não estou ensinando para mim bater meta, não. Porque nem tempo para ensinar eu tenho. Então, vamos lá. Aí, gente... Essa bitolinha também tem aí no canal. Na máquina. 110 que eu ensino. Tem um vídeo aí. É fácil a gente procurar o vídeo. Vai lá. Como fazer máquina. Está lá no canal. Ensinando tudo. Resistência. Como cuidar. Aqui já tem ensinando. Já tem vídeo que ensina. Por isso que eu não vou ensinar a fazer isso. Então, eu vou enrolar primeiro. Depois falar a medida para vocês que vai dar. Eu estou enrolando na mão. Que é muito ruim. Mas é a única forma que eu tenho aqui. Porque eu estou sem a madeirinha. Que eu mudei de casa. Então, eu tinha uma madeirinha que tinha o furo ensinando. A furadeira tem que ter controle de velocidade. Se não tem o controle de velocidade. Você pegar uma furadeira que já começa com uma velocidade muito grande. Você vai se machucar. Ou com a furadeira. Ou com a parafusadeira. Eu não vou falar para vocês que eu estou passando o vídeo rápido aqui. Porque não dá. Quando a gente ensina a pessoa a fazer as coisas direitinho. O vídeo não se torna rápido. Eu vou terminar de enrolar. E vou falar a medida para vocês. Eu não vou pular o vídeo não. Porque eu não gosto de estar pulando o vídeo. Porque senão a pessoa acaba perdendo alguma coisa. Então, se dá errado aqui. Dá errado você também. Lembrando. Faz a placa que me ensina a fazer a placa da máquina 110. Você só muda a largura. A mesma. Opa. Melou aqui. Está vendo? Pode acontecer essas coisas também. São coisas que acontecem. Que vai acontecer com você também. Não é tudo perfeito não. Você vê aí. Uns vídeos aí. Mostrando aí tudo perfeitinho. As coisas não é perfeitas não. Acontece erro em todo lugar. Assim como acontece aqui. Acontece barco. Não sei que você também. Depois eu vou repassar direitinho. A medida do gesso. E também, gente. Vocês não vão achar um vídeo completo. Para tirar a dica de todo mundo. Para tirar a dúvida de todo mundo. Não vai existir. Porque a sua dúvida. Não é a mesma dúvida do outro. Vamos deixar um pouco maior. Puxar um pouquinho para fora. Porque aí. Se ela esquentar muito rápido. prender aqui. Puxar um pouquinho. Tá complicado aqui. Puxar. Tem que prender. Para poder. Aumentar o tamanho. Tem partinha aí que eu vou cortar É só pra aumentar o tamanho Dá uma pausa aí Gente, ó Eu botei aqui, era só pra prender Um pedacinho Deixar um pouquinho maior Pronto, esse tamanho aqui já tá bom Eu creio que já está bom Se esquentar muito, você faz maior Cortou Deu uma Roda ele ao contrário aqui Pra poder soltar O arame tem que estar bem juntinho, pessoal Tem vídeo no canal Ensinando a fazer a resistência De 110, 220 Ó Ela vai ficar desse tamanho Você vai medir ela fechada Fechada Ela vai dar 23,5 Ah, era pra dar 24 Mas deu 23,5 Mas aí você pode fazer 24, 25 Se você colocar na máquina E você ver que ela demorou De esquentar muito Você vai Pega um centímetro Corta E puxa a perninha Tá E põe de novo No canal também tem vídeo ensinando Como você preparar a sua resistência Pra ela não queimar rápido Tá Essa máquina não está pronta Mas eu vou ligar a resistência Ensinando vocês Você vai pôr a resistência Pra máquina 220 Lembrando aí gente Eu não sei gravar vídeo Não aprendi ainda Ninguém aqui é profissional Mas Vamos aí tentando ajudar as pessoas Pra quem quer ganhar O seu dinheiro Vamos lá Colocar um fio velho Aqui Só pra Fazer o teste E aí você vai pôr o parafuso Né Tudo Bota aí nessa máquina Aqui Certinho Tá O que você vai fazer Vou pausar Gente Que eu tenho que pegar A extensão Então gente Ó Deixa eu pegar a resistência A extensão Não A extensão Já está esticado Né Como ela já está esticadinha Ó Aí ó O tamanho Por que que eu faço desse tamanho Porque a A 110 Ela não precisa De um tamanho grande A resistência Precisa ser menor Então por isso Que o gesso Que eu faço É baixinho Essa daqui Por que que eu faço assim Porque se eu mudar O tamanho Da Do fio Essa Essa placa Ela já me dá É Tipo Se eu quiser fazer Com outro arame Que nem o 0,60 A máquina 220 Essa aqui Eu já vou poder fazer Tá Agora se eu for fazer Com o 0,60 Com essa Máquina Com 110 Esse gesso Baixinho Eu não vou conseguir Então as vezes Você vai me perguntar Por que que você não faz Só assim É porque Eu não quero O motivo é esse Né Eu fui a primeira pessoa A fazer desse tamanho Tá A modificar Essa máquina Pequenininha Fazer desse tamanho Porque assim Eu tenho uma Separação de máquina Né É porque eu quis O ponto final Né Se você vai No banheiro E prefere usar Papel higiênico E lavar a bunda Então você escolhe É isso aqui Aí que acontece Vamos lá Vamos ligar Ó Saindo fumacinha No vídeo não dá pra ver Mas aqui dá Desligou Ela não tá Esquentando rápido Então isso aqui é bom Espero o gesso secar Bonitinho Tirar toda a água Do gesso Pra depois Você desmontar a máquina Mais uma ligada Eu particularmente Gosto do arame 060 Demora mais pra Queimar Né Esquentou de novo Essa máquina Pra 220 Então gente Assista o vídeo Pelo amor de Deus Pra depois Ninguém ficar perguntando Você fica pulando O vídeo Você perde Alguma dica Você deixa pra trás É chato assistir É chato Mas foi assistindo Vários vídeos Que eu fui conseguindo A Fazer a minha máquina Porque no YouTube Não Não tem vídeo Que ensina A fazer essa máquina É Que vende aí Que é a mesma Do Mercado Livre E da Shopping Que é campeã De venda No Mercado Livre Não tem Então eu tive que descobrir Sozinho Assistindo vários vídeos Fazendo as minhas medidas E por isso Que eu tô ensinando vocês Porque conhecimento A gente tem que repassar Compartilhar E ajudar Bom Tá aí Tá feita a máquina Eu não tenho mais Deu uma garrafa Que pode ser cortada Tá Então é isso aí Gente Depois que vocês Colocar a garrafa E fazer o primeiro corte Aí A resistência Vai se assentar No lugar Então gente Vê aí os vídeos Que tem no canal Assista esses vídeos Também Esse daqui Que eu ensinei Estou ensinando vocês Fazer a máquina 220 Tenha paciência Tá Presta atenção Tenha curiosidade Que você vai aprender A fazer a sua Que é muito fácil Muito obrigado A vocês aí Tá bom Aí se inscreva no canal É pra vocês Não perder mais vídeos Né E até mais gente Obrigado